E aí gente, eu sou a Juju Franco e hoje eu tô aqui com a Mareça, com o Lucas Burgatti, e estamos começando mais um BERRO! Tá, 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 festa em panema, meu amor! BERRO! Bom gente, no BERRO de hoje vai ser um BERRO especial ao Festival Team, que vai acontecer no dia 3 de outubro, já marca aí na sua agenda, e a Mareça vai cantar, vai se apresentar, maravilhosa, e eu e o Lucas, nós fazemos parte do squad de apresentadores do Festival Team 2020, então gente, não percam, porque vai estar incrível, e hoje a gente vai fazer um desafio super legal, a gente vai ficar vendado, um de cada vez, e a gente vai ter objetos pra poder descobrir o que é, então aqui de olho fechado, eu tenho que adivinhar o que tá na minha mão. Apenas pelo tato? Exatamente. Ou fácil? Só que assim, a gente vai ter tempo, todas as vezes não tem tempo, dessa vez vai ter, e quem não conseguir adivinhar, nesse tempo, vai levar rabiscada na cara, não vale, e galera, vão ser 30 segundos, e você pode fazer até 3 tentativas, entendeu? Pode pensar em 3 coisinhas aí, você falou 3, errou? Lápis de olho, entendeu? Vai poder fazer o coração, o que é isso que eu tô falando isso, porque vocês sabem que eu vou perder, né? Eu tenho certeza que a minha cara vai sair ilesa desse desafio, tá bom? Não, guarda isso aqui no começo, tá? Vai guardar, porque vai sair ilesa! Eu vou, se a gente ganhar, você fala assim, põe no replay aí, ó, o Egipção! Quer dizer, mas enfim, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, nenhum esquenta, e principalmente, dia 3 jogutas, grande live do festival team! Então, para começar o vídeo, vocês são convidados, então, você deixa o ímpar o ímpar aqui, vai começar! Ah, não sei fazer isso, tá muito bom, hein? Par, né? Sobrou? O que você faz isso? Isso não quer ímpar. Falei ímpar, né? Você zoou ele. Não, pera, falei ímpar. Foi eu, né? Você falou par, né? Então, você pode escolher se você quer. Não, par, você tá me confundindo, caramba! Não, falei ímpar, eu tô convicto! Cadê o objeto, produção? Ai, não é de monstro, né? Não, não, relaxa, relaxa. Não é de... Vamos lá. Calma, calma, eu vou entregar para você, devagarzinho, tá? Eu estou com medo, estou com medo. Tá na sua frente. Tá brincadeira, é? Ah, acabou, acabou. É isso aqui, é isso aqui. Tempo na tela! É o cabide. Caraca, velho! Pronto, posso. Foi esse aqui. Foi em dois segundos. Óbvio, dois segundos. Nossa, eu acho que eu devia ter ido ele. A gente tem que ser melhor que ela, sabia? A gente tem que ser melhor que ela. Só um vai ganhar, não é a gente, querida, não é dupla. É, isso que eu ia falar, Juju. Você falou que você, ah, eles... Eles vão perder. É, eles vão perder. Por isso que eles estão assim. E eu... Mas por que sou eu? Porque sim, eu sou a brincadeira, eu sou a última, entendeu? E... Você viu a arrogância, né? É, eu vi a arrogância. Brincadeira, gente, brincadeira. Vai. No lugar. Ah, a outra faz uma ASMR aqui no meu lado. O que seria isso? Ah, tá, 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 tá. O que seria isso? Tá ali? Barulho. Ah, tá, 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 tá. Tempo na tela! Ups. Parece uma... Nossa, parece sutiã daí. Não, não é, óbvio. Meu Deus, tem nada a ver. Socorro. Ai, é... Pensa, pensa, pensa. É pra colocar aqui. É a boina, boina, boina. Não, errou. Mais um, mais um chute. Mais um chute, mais um chute. Vai, 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 vai. Capacete. Ups, três chutes. Eu não sei o nome. Eu não sei o nome disso. Viseira. Ah, viseira. Eu não sabia que era viseira. Pra mim isso aqui é uma viseira. Que você põe e fica sem ver. Então não é viseira, né? Viseira é pra ver. Não, você não... Você já vê com isso na cabeça. Não, você... Não seria não viseira. Não, mas pera aí, ó. Você tá vendo? Tô. Você tá vendo? Óbvio. Então não é uma viseira. Óbvio que é pra poder... Porque, por exemplo, vamos fazer uma historinha aqui. Tá um sol muito forte. Eu não tô enxergando nada. Se eu colocar esse aqui, eu tampei o sol, eu tô enxergando perfeitamente. É se eu colocar esse álcool. Cadê? Cadê o álcool? Desculpa, desculpa. Mas vocês viram que eu entendi o que era o negócio. Ó, seguinte. Nota mental. eu faço uma perfeita. Ó, é. Eu quero uma maquiagem juju franca. Nossa, tem um monte de palhaço. Nossa, isso que eu ia falar. É o bagulho do Coringa, né? É. Deixa eu botar e fazer um palhaço. Nossa, porça. Agora você faz o outro. Tá. Tá complicado, óbvio, gente. Faz certo? Aí depois, quando ele perder mais, a gente faz do outro lado. Isso que dá. Fazer três tentativas sem saber que ia ter três tentativas. O Lucas fica dizendo, senhoras, senhoras e senhores, o círculo dos horrores. Eu vou ficar só cola esquerda assim? Ou você vai... Você erra mais. Que alegria. Arruma meu triângulo também. Aqui, ó. Nossa, mano. Você é... Que alegria. A gente não vai gravar o Coringa 2, gente. Nossa próxima atração é o Coringa. É o bagulho. Ah, eu queria muito me ver agora. Tá muito engraçado. Não, não ficou tão ruim. Ah, ficou legal. Ficou style. Eu ia sim pro festival. Eu também. Acho que é uma ótima. Ok, minha vez. Vamos lá. Agora é mais difícil. Vai. Eu sei disso. Produção, por favor. Produção. Não pega leve com ela, não, hein? É. Gente, eu amo vocês. Produção dos peixinhos. Ah, easy. Ah. Tem cara de palhaço pra vocês? Calma aí, vai. Foi uma piada. Na hora que falar tempo... Nossa, calma. Desculpa. Desculpa. Um, dois, três, tempo. Ai, cadê? É o álcool em gel? Ah, não. É uma mamadeira. Ah, mano. É muito isso, cara. Isso. Gente, é importante passar álcool em gel nesse tempo de pandemia, tá? Pode tirar já a máscara. É verdade. A máscara. A máscara. Passe álcool em gel no álcool em gel. Gente, podia ter falado. Isso é uma regra importantíssima. Quatro segundos? Ah, tá. Acho que fosse quatro vezes. Eu sou top. Eu sou top. Eu sou top. Mas, enfim, as duas foram top. É verdade. Agora é a sua vez. Mais top do que top é ser top menos dois segundos. Top ao quadrado. Top ao quadrado negativo. Isso. Nossa. Esse elogio foi longe. Tão longe. Nossa, a gente foi longe mesmo. Foi longe. Você não vai entender, né? Tudo bem. A gente tem que entender. Nossa, velho. Ah, não. Difícil. A gente tira essa. A gente tem que tratar muito na real. Ah, gente. Vamos lá. Dois. Um. Go. What? Isso aqui é um óculos de mola. Caraca, velho. Né? É. Ai, que chata. Ai, que porém, velho. Caraca, velho. Não, eu assim, tipo, é porque na hora que abri. Como é que era aquele meme? Era... Eu quero um porém. Assim não é. Que da hora. Faz medo. Seis segundos. Sete segundos. Sete segundos. Cadê a produção? Não, tô me concentrando porque agora o bagulho vai ser maluco. Será que ele vai... Ah, parou, né? Acho que sim. A personagem. Nossa, ele devia ter encostado. Eu devia estar aberto. Sim, eu ia fazer tipo... A gente tava queimando. Nossa, é... E a chassão vai acabar. Juju saiu do chat. Ah, boa. Ó, essa é uma boa. Essa é uma boa. Essa é uma boa. Essa daqui eu tô confiante de que a gente vai rabiscar um pouquinho a Juju. Não vai rabiscar nada. Vamos lá. 3, 2, 1. Mano, o que que é isso? Porque eu me ia saber. Eu não sei! Ai, é um... É um... É um... É uma caixa de som. Não? Não. É uma mini TV? Não. Ah, não. É um mini rádio? Não. Tá bom. Nossa! Eu ia falar GoPro se fosse comigo. Eu não sei. É mesmo. Nossa, é verdade. Eu ia falar GoPro. Ah, não. Eu acho que a gente apoge. Que pena, né, meu? Vamos lá. Não faça esse top. Deve estar sabendo. Eu vou ser legal. Tá? Eu vou terminar o seu gatinho. Nossa! É uma boa. Sacanagem. Caraca, velho. Sacanagem você fazer tipo... Tardinho, não. Não vai fazer. Catear. Vamos fazer a Monster High, então. Assim. Quero fazer uma teia. Não. Machucada. Ficou lindo. Tá preu lá. Eu vou fazer... Que que é isso? Meu bigode? Vou banho aqui. É um desenho, amigo. Pode fazer. Vai, vai, vai. Vai completar os dedos. Não, não vai fazer isso, não. Vai, vai, vai. Nossa! Era só pra fazer. Porque geralmente quando o cara tem a barba ele tenta, amigo. É que eu sou diferenciado, entendeu? Eu só tenho a barba diferente. É um camonhaque diferente. É um camonhaque diferente. Eu só tenho a barba diferente. A primeira parte aqui de baixo. Tampou a Maré e Safia. Nossa! Maré e Safia agora pra um brejo, velho. Pra um brejo, mano. Cada um vai dar um em uma boa. Um, dois, três... Por quê? É de medo? Não, que de medo. Depende do contexto. Um, dois, dois, três... E já! Vai! O que é isso? Ela nunca aberta o dedo. É o nariz? Não. Primeiro é o dedativo. É alguma coisa do rosto, não é? Não sei. Não. Isso foi uma dedativa. Na casa. Não, fica na sua. Parece um nariz. Olha, 30 segundos vai dar 30... Acabou! O que é? Não sei. Abre pra você ver. Orelhas de plástico. Ai, que horrível. Você nunca ia saber isso. Quem tem uma orelha pontuda nesse jeito? Um duende. E não... Nada assim. Acho que não é bem sério. Mais um marido de bruxa. Troço não, troço não. Combina mais marido de bruxa. Tá errado. Deixa eu... Ah, eu queria coruma. Nossa, eu tô me sentindo assim. Ah, fada também, né? Lobisomem. Lobisomem, lobisomem, lobisomem. O que foi? O cabelo. Agora me chamem de Malia. Porque eu sou uma coioca. Que horrível. Nossa, imagina pra fazer aquela trend com esse bagulho. Ajuda muito minha autoestima. Tá ligado? Tipo, fazer alguma curva, né? Ajuda muito a minha autoestima. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu sou... Puxa, eu acho que você perdeu. Ah, ninguém ganhou então. É verdade, eu já ia esquecer do detalhe já. Gente, já viram o Scar de Rei Leão? Ah, ele tem uma cicatriz. Ele tem uma cicatriz que atravessa o olho. Legal. E eu vou fazendo cicatriz. Já tem que maquinha e precisa de olho. Fecha o olho. Nossa, mas o dele não vem no olho. Ele tá cagando. Nossa, pera aí. Mas geralmente... Nossa, agora não cicatriz mesmo. Tô quase furando meu olho. Nossa, mano. Tô esquisando a mulher. Tchuuu. Tchuuu. Tô ficando de todo mundo. Ah, agora já sei. Vamos fazer o que eu fiz na Juju. Tá horrível. Tá horrível, né? Horrível, né? Horrível. Vamos lá. Vou nessa segurar a pele dela. Ah, não. Pera aí. Não vai me atrapalhar, não. Mas que eu mais sei. Não parece. É isso. Já tá horrível. Nossa. Nossa, pra mim ficou muito louco. Você tá linda. Eu acho que o seu lado direito precisa ser a parada melhor. Tá uma mistura de chef gourmet com Scar. Com o perro. Gente, tem mais. Então vamos lá. Porque agora tá tudo empatado, né? Vamos ver quem vai perder. Perder mesmo. 1, 2, 3... E já. Ah, esse aqui é aqueles copos de blogueira, tá ligado? Aqueles copinhos. É um copo mais squeeze, sacou? Porque você põe água. Coca, sei lá. Tá bom. Ele acertou. Ele especificou até as bebidas que vai dentro. Você vai squeeze. Minha vez. E eu não vou perder porque eu sou top. A produção vai me dar logicamente aqui. Tá chato. Vamos lá. Rapaz. Deixa eu ver. Nossa, que cheiro de infância. Ah... Ah... Não vou falar assim. Não é? É que me lembra. É tipo... Nossa... É esquisito. É... Em 3... 2... 1... em suas mãos. Que tal? É massinha. Olha esse cheiro. Que cor? Eu tô sentindo que é rosa. Que marca que é? Errou. Nossa, gente, eu fazia tanta coisa na escola. Vocês já comeram massinha? Já, pegou salgado. É salgado pra calma, tá? Eu achei que eu ia ser muito... Agora nós vamos pra última rodada. Está empatado, entendeu? Vamos ver quem vai perder ou você vai acabar empatado mesmo. Tá. Próximo objeto da Marissa. 3, 2, 1... Poxa! Eu sei que dobra. É um cabelo de biquete. Eu ia falar isso. É um prendedor? Não. Não. É um anel... Um anel? Ah, tá. Sei lá, gente. Quem usa isso? É um brinco. Eu acho que você usaria. Eu? Acabou! Acabou! Marissa, mano, olha o que que é. Você... Você colocou? Eu coloquei! Você colocou, mano. Ah, acertei! Você não falou o que era. Mano, na hora que você fez assim... A gente ficou tipo... Ih! Aí você não... É um anel? É, é um anel. Um brinco? Aí eu falei que você usaria, porque você está de brigada. Ah, não. Eu coloquei! Aí foi esse alamento, mas você foi... Meio ponto, vai. É 0,75, tá ligado? Ah, não. Gente, uma ação vale mais que mil palavras. Vai. A gente fica pensativo do que fazer, né? É? Porque a gente quer fazer um negócio... Uma opressão. Você ficou assim, ó. É, eu tô... Eu poderia fazer... Sou ladrona e vacilona. Que isso, véi? Que que é isso, Juju? Queria fazer uma onda, ficando até gostei de barba. Nossa, isso aqui é um par em colchete, sabe? Que você faz na escola. Parece um F. Pra esse aqui, então. Ah, não sou eu, é. Não sou eu. Horrível. Deixa eu pensar. Só porque eu tinha passado um rap. Até agora. É. Eu vou fazer aqui, ó. Ele parece um Gustavo. Parece um Gustavo. Parece um Gustavo. Parece um Gustavo se estivesse assistindo esse vídeo. Ah, não. Que o Gustavo faz? Olha. Faz. Ah, para. Ela tá querendo me dizer. Parece. Ele faz umas caras que é igualzinho, né? Nossa, pelo amor de Deus, vocês acham? Produção. Nossa, que amava. Ele tá tentando falar sério, mas rindo. É igualzinho. Fábio! Pelo amor de Deus, eu não quero mais. É igualzinho. Fábio! 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 Ela tá desvirtuando do assim. Legal! Fábio! 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 Eu fiz um belo do coração. Desculpa aí, onda maravilhosa. Desculpa, Picasso, da onda. Maravilhoso. É brincadeira de coração. Ficou bonitinho o coração. Melhor que a minha onda. Melhor esquecer que vários corações por aí, gente. Lançou a braba. Quem é agora? Legal que no meu ação vai mais ter palavras de novo. É porque é um... Não faz saber. Parabéns. É sério? Eu acho. Nossa, ele nunca vai saber. Nossa, eu queria muito que, tipo, Deus me desse uma visão assim, iluminada. Três. Perceba. Quando que vai? Um, dois, três e já. Eu sei o que é. Tem um nome específico? Tem. Tem. É o bagulho pra pôr nos cílios que eu sei, mas eu não... Tem que falar o nome. Desculpa aí. Tem que falar o nome. É... Eu coloquei. Ah, velho. É... Curvex. Minha filha! É isso, não é? Eu sabia o nome. Tá meio o tamanho desse cílio aqui. Você acha que no céu? Sacanagem. Certeza que ele usa, ele quer o azul. A Lara já vai poder fazer, irmão. Melhor que eu, eu não faço. Eu não sei fazer isso. Mano, sensacional. Não, você merece. Certeza que ele usa. Ok, agora... Agora você vai perder porque eu vou acertar esse, entendeu? Estou sentindo na vez. Produção, produção. Aquela que a gente sempre pagou. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Valeu. Ai, gente, é um apagador, né? Nossa! Ah, mano, não é possível. Ela vai apagar os erros da minha vida! Mano, essa risada tá muito fora. Nossa, que horrível, horrível. Tá muito fora. Perdi. A produção chegou. Acabou? Loser. Empatamos? Eu escrevi loser. Ela perdeu? Perdeu, não. E a gente empatou? A gente empatou. Ah. Você é mó traidor, né? Não, eu tava... Você é mó traidor, né? Não, eu tava esperando que eu ia ganhar. No começo você fala assim, comigo, você é o quê? Não, pera aí. Agora você bate e bate com ela. Não, ela que bateu. Eu, eu, eu achei que eu tinha ganhado. Ela que bateu. Eu achei que eu tinha ganhado. Ela que bateu, tá bom. Eu achei que eu tinha ganhado, desculpa. Não ganhou, parabéns. Mas estamos aqui porque merecemos, tá? Merecemos. Isso aí foi porque eu mereci, está bem. Mas é isso, gente. No final do vídeo, lembrando que tem festival altinho dia 3 de outubro. Então não percam porque vai ser incrível. Mas aí você vai cantar, entendeu? Vamos assim. Nós vamos apresentar o festival. Eu vou cantar também. É, você vai cantar também. Vou escalar. Inclusive ele lançou a música dele. Qual o nome? Desabafou. Desabafou. Uh, então escutem porque tá incrível. E é isso, gente. Até o próximo. A gente grita a berra agora. Berro! Valeu! Errei. Nossa, que errei. Igual sim. E aí E aí E aí